Você deve tá me achando Pega um cara de bobo Fazendo isso comigo e pensando Que eu não vou dar fruto Eu já tô no seu rastro Seguindo seus passos Assim eu te pego, você vai ficar muito mal Vai querer se explicar E dizer que foi sem querer Eu não vou querer saber Quem escolheu esse caminho foi você Se prepara pra me ver Dias tão ruins que você Não deu valor, então vai chegar ao fim Não te desejo mal, só que passe o que eu passei Encontre o outro alguém Que seja assim como você Você deve tá me achando É com cara de bobo Fazendo isso comigo e pensando Que eu não vou dar fruto Eu já tô no seu rastro Seguindo seus passos Assim eu te pego, você vai ficar muito mal Vai querer se explicar E dizer que foi sem querer Eu não vou querer saber Quem escolheu esse caminho foi você Se prepara pra viver Dias tão ruins que você Não deu valor, então vai chegar ao fim Não te desejo mal, só que passe o que eu passei Que encontre o outro alguém Se prepara pra viver Não te desejo mal, só que passe o que eu passei Que encontre o outro alguém Que seja assim como você Que encontre o outro alguém 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 Que encontre o outro alguém